Oi, gurias! Fala, gurizada! Beleza? É só que eu briguei com ele que ele não tava fazendo abertura tão animado quanto eu. Eu falava, oi, gurias! E ele, fala, gurizada! Eu falei, amor, ânimo, ânimo pra falar com essas gurias. Aí deu nisso. Estamos aqui, gente, para um diário da noiva. Mais ou menos! Mais ou menos um diário da noiva. Depois de muita luta, muito choro, muitas lágrimas. Muitas lágrimas rolaram por esse rostinho. Decidimos que... Nós vamos adiar o casamento, pessoal. Isso é muito triste, isso é muito triste. Não precisa mais participar do vídeo. Não, é brincadeira. A parte realmente... Decidimos adiar o nosso casamento, né, amor? Nós conversamos bastante, medimos aí a situação, que não tá fácil, pessoas de fora, casamento em outro estado, todo um circuito, um trâmite aí pra isso realizar e, assim, muito difícil, muito difícil. Mesmo que o casamento seja no segundo semestre, né? Como já combinado, a gente optou por adiar. É que é assim, agora que a gente não vai mais casar, posso falar, né? Nós íamos casar no dia 10 do 10 do 20. Era uma data linda, né, amor? Porque tem o feriado do dia 12 na segunda, então metade dos nossos convidados são de fora. A família toda do Bruno é de São Paulo. Tem pessoal do Rio Grande do Sul, temos amigos em Minas, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro. E, assim, a data de 10 do 10, ela era muito importante pra gente por conta do nosso relacionamento, né? Foi o dia que... Dá a mãozinha e finge que você é romântico. Ai, que eu vou ser romântico! Foi o dia que o Bru chegou pra me ver lá em Videira, quando a gente começou a namorar, enfim. E aí, desde 2018, a gente decidiu que casaríamos 10 do 10 do 20. Tanto que dois anos antes a gente foi na igreja pra pegar a data específica que a gente queria. Começamos a organizar tudo com muita antecedência para 10 do 10 do 20. Eis que não temos mais 10 do 10 do 20, né? Então, assim, quando a gente avisou, né, os nossos convidados que íamos adiar o casamento, muitos perguntaram, nossa, Tami, mas é só lá em outubro, a gente tá indo em maio. Só que, gente, a gente não pode pensar só lá na data, sabe? Não dá pra pensar só lá em outubro, como que vai ser no dia. A gente tem muitos convidados de fora e a gente teria ido em março ainda pra São Paulo pra convidar o pessoal, a família do Bruno, os amigos do Bruno, principalmente porque são de fora. Nós tínhamos um roteiro, nós íamos fazer essa viagem pra São Paulo e aí nós íamos parar em cada residência, com aqueles amigos, familiares, pra poder entregar os convites que até então nem foram entregues, né? Nós fizemos só um save the date, é assim que chama, né? Pra poder anunciar a data aos amigos, próximos e tudo mais, porém não deu tempo sequer de entregar os convites. Mediante a situação, a pandemia. A gente já tinha tudo, os convites estão impressos, caixa de padrinhos estão prontos, tá tudo prontinho pra 10 do 10. Tá lindo. Uma graça, tá lindo e lindo. Mas, tudo bem, a gente entende que também, né, a gente não conseguiu em março, não deu pra em abril, provavelmente não vai dar pra ir agora em maio e a gente não pode esperar chegar julho, agosto e falar ô galera, vocês têm nosso casamento daqui dois meses, se virem aí. Exatamente. Então assim, a gente tem que pensar não só na gente, não só na data do casamento, mas em tudo que envolve isso, né amor? Sim, o que nós pensamos assim foi o baile, a festa, ia virar um baile de máscaras. É, já pensou todo mundo ir no casamento de máscaras? Porque até então não tem vacina, não tem nada que diga que até setembro todo mundo vai estar tranquilo, passível de uma solução rápida pra poder ter o evento. Então, por conta disso, por questão de amor aos nossos amigos, familiares, mesmo com dor no coração, nós optamos por adiar essa data. Por adiar. Exatamente, na verdade é assim, agora eu vou contar um breve testemunho, eu vou tentar não me alongar, porque vocês sabem que eu falo muito, né, o Bru sabe muito disso. O ano passado, em 2019, bem na época de inverno, eu estava lá na minha cidade e eu orei e falei assim, Deus, me mostra sobre o nosso casamento, porque até então a gente não tinha batido o martelo, né, a gente bateu o martelo assim que a gente decidiu, vamos casar mesmo nessa data? Um tempo mais recente, assim. E aí o ano passado, só pra vocês entenderem, em 2018 a gente escolheu a data, mas não tínhamos assinado o contrato com fornecedores, etc. Só pra vocês não ficarem perdidos, tipo, né. Aí eu orei, falei, Deus, me mostra se é pra gente casar em 2020 ou se é pra gente casar em 2021, porque tínhamos a opção, desde o ano passado, de casar só em 2021, mas eu não queria de jeito nenhum, porque a gente tem outros planos, outros sonhos pra fazer nos outros anos, né, depois do casamento. E aí eu orei e Deus me mostrou, e eu falei, Deus, me mostra em um sonho, essa noite, o que é pra ser? E aí eu sonhei, até contei pro Bruno, né, amor, eu sonhei que era um sábado e era o dia do meu casamento como se fosse 2020. Deu tudo errado. Meu vestido era grande porque era emprestado, os meus padrinhos chegaram todos eles vestidos de camisa de futebol em cima do Massaveiro. É, isso eu gostei. Tipo, sabe o Massaveiro, ó, aberto atrás, assim, tipo, todos os padrinhos vestidos de camisa de futebol porque eles não tiveram nem tempo de ver roupa, de ver terno e tal. O Bruno tava com um terno gigante, assim, na manga, parecia uma jamanta, porque ele não teve tempo e nem, tipo, dinheiro pra comprar um terno, umas coisas bizarras, assim. Aí eu falei, não, 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 eu não quero casar desse jeito. Nós casamos em época de São João, assim, festas. Tipo isso. E aí eu falei, não, não quero esse casamento, vamos esperar mais um ano, vamos adiar, então, pra 2021. No meu sonho, eu já era, tipo, como se eu tivesse passado um ano, e no ano seguinte eu sonhei que eu e o Bruno tínhamos ido lá no local do nosso casamento pra ver como tava a decoração no sábado de manhã pra gente casar no sábado à tarde. E tava lindo, 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 lindo. Era um casamento, assim, tipo, todo de realeza, sabe, de príncipe e princesa, assim. Nossa, infinitamente mais, assim, do que a gente tinha pensado em fazer, sabe. E aí quando eu acordei do sonho, eu falei, caramba, eu acho que é pra realmente eu, tipo, casar em 2021. E eu tinha entendido o recado do sonho, né, tipo, que 2020 ia ser tudo atropelado, ia ser tudo de qualquer jeito, e 2021 ia ser do jeito que a gente sonhou mesmo, né, um casamento perfeito. Só que o coração da gente é enganoso, né, e eu pensei, cara, isso era 2019. Eu falei, não vou adiar pra mais dois anos o nosso casamento, lá pra 2021. Falei, não vou fazer isso. Falei, amor, vamos casar em 2020 mesmo, acho que Deus deu uma enganada aí, acho que eles se confundiam. E a nossa ansiedade faz a gente fazer coisas que talvez não eram pra ser, que talvez não estavam nos planos de Deus. E aí que sim, a gente começou a planejar as coisas pra 2020, e aí quando surgiu essa coisa de termos que adiar o casamento, Deus meio que me falou, tipo, viu, filha, eu tinha te falado que era pra vocês adiarem o casamento, eu tinha te falado que era pra você fazer só no próximo ano, porque eu acho que Deus nunca é pego de surpresa, né, apesar de tudo que tá acontecendo, ele sabia que ia ter essa pandemia, ele sabia que ia ter essas complicações. Então, meio que eu pedi uma resposta, eu tive uma resposta, e eu não quis escutar! Não é, amor? E aí eu conversei com o Bruno e tal, porque eu tenho muito isso, assim, de orar e pedir respostas e querer saber os planos de Deus e tal, sabe? E tem muito aquele ditado, né, de que ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. Infelizmente, agora estamos aprendendo na dor, mas tudo bem, assim. Mas tudo bem, assim. Aí, acho que seria esse o recado, assim, do vídeo, né, amor? Sim. Eu tenho mais uma coisa pra contar, mas como eu já falo muito, eu vou deixar você concluir. Sim. Acho que a parte mais triste de todo esse processo não é um cancelamento, né? Então, estamos adiando, menos mal. Mas, assim, é triste porque local, buffet, roupa, enfim, decoração, fotógrafo, filme, tudo, tudo certo, já tudo prontinho, tudo alinhado, já sem dinheiro durante 10 anos, mas tudo muito alinhado. E aí tem todo esse processo, então, assim, é triste por um lado, mas é confortante de saber que é um momento difícil e que ano que vem vai estar todo mundo junto pra poder comemorar uma data tão especial. De forma alguma, a gente queria levar as pessoas pro nosso casamento e deixar algumas pessoas de fora, né, tanto as que são de fora, mas, por exemplo, os meus avós, eles são idosos, eles estão no grupo de risco, então, como é que eu ia colocar eles fechados num salão com cento e poucas pessoas? Não tem nem como. E, de forma alguma, a gente quer casar sem essas pessoas conosco, né, amor? Eu acho que esse é o motivo de queremos tanto fazer um casamento pra nossa família, para ter a família junto. Sim, importante, vou chegar pertinho. Não vai focar. Você que foi convidado, você tem a obrigação de ir. É, porque nós estamos pensando em vocês, convidados. Viu? Tô apontando o dedo mesmo pra câmera. Porque a gente ia fazer esse ano, a gente só não tá fazendo pra ajudar a galera ir no casamento. Também. Já soltei tudo aí. Pronto. Se você foi convidado pro nosso casamento... Não sei. Gente, quem foi convidado foi, quem não foi... Talvez seja. Segura, pelo amor de Deus. Está na lista de espera. Está na lista de espera. Mas é que a nossa lista de espera não é muito vasta, não, também, né? É, tá contadinho os brigadeiros. Não, mas assim, nesse tempo que a gente tá conversando, principalmente abril e maio, que eu e o Bruno, a gente tá conversando sobre isso, eu... Sabe aquele negócio assim de, cara, eu vou entregar pra Deus e pronto? Porque eu tenho muita dificuldade de não ter o controle das coisas. E quando eu vi que eu não tinha mais o controle sobre a data do meu casamento, eu me desesperei de todas as formas imagináveis, assim. A minha crise de ansiedade foi, tipo, no topo, né, amor? Então, assim, tem sido muito difícil. E uma outra coisa que eu queria contar também, que eu acho que, não sei se pra vocês é importante, mas pra mim e pro meu coração é, é que um sábado... Lembra que você me achou, me achou, né? Lembra que você entrou no quarto e eu tava deitada no closet no chão? Lembra? Eu tava orando e escutando o louvor. Eu deitei no chão, assim, no closet e conversei com Deus. E eu falei, Deus, será que vai ficar tudo bem? Será que isso vai dar certo? Será que é pra gente adiar mesmo? E aí eu tenho uma playlist de louvor no meu Spotify, só com músicas gospel, assim. Eu peguei, dei play. Na primeira música que tocou foi, Deus é Deus. Tipo assim, se a porta abrir, ele é Deus. Mas se a porta não abrir, ele também é Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Mas se não, né, se curar Deus for, ele é Deus. Mas se não for, ele é Deus também. Então eu entendi que, tipo assim, tudo bem se as coisas não acontecerem do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente espera, sabe? Eu acho que vai dar certo de alguma forma. E aí a outra música que tocou logo depois de Deus é Deus, tocou Grandes Coisas Estão Por Vir. E aí eu, tipo, Deus querendo me dizer, assim, tipo, Grandes Coisas Estão Por Vir, Grandes Coisas Vão Acontecer. E aí foi aí que eu consegui descansar o meu coração, sabe? Porque por mais que Deus já tivesse me dito num sonho que era pra eu casar só no ano que vem, eu ainda tava com aquele sentimento de, não, Deus, eu quero controlar tudo, eu quero fazer tudo do meu jeito, eu quero fazer agora, porque o ano que vem eu tenho outros sonhos, eu tenho outros planos, eu quero viajar. O Bruno tem um sonho muito grande que a gente quer realizar juntos também. Então, sabe? Quando começa a acumular coisas, assim, e você quer abraçar o mundo na hora. Eu tô pensando só na... Tá tudo cronometradinho, assim, né? É, tudo. Gente, eu sou muito, assim, organizadinha. Sabe, se eu tivesse uma planilha da vida, eu colocaria tal, tal dia, tal lugar, entendeu? Porque, tipo, eu sou muito assim. Todas as metas, né? Todas as metas com dia e hora marcado, sabe? Então, depois que eu orei, pedi pra Deus me mostrar se ia ficar tudo bem, e ele falou isso, que Grandes Coisas Estão Por Vir, Grandes Coisas Vão Acontecer, e eu consegui descansar o meu coração. Então, hoje eu já falo disso tranquilamente. Há duas semanas atrás, eu não conseguia falar do casamento sem chorar, né, amor? É, é verdade. E aí eu consegui descansar, e tô tranquila, e sei que o melhor vai acontecer, que não era pra ser agora, que tudo bem, e que maior que a dor de esperar em Deus, é a dor da consequência da gente fazer as coisas do nosso jeito. então, ó que filosófica. Bonito. Bonito, né? Então, às vezes é isso, né? Esperar em Deus, às vezes é ruim, às vezes a gente quer fazer outras coisas antes e tal. Mas a gente já é casado, né, amor? A gente também não precisa ter uma super pressa, porque a gente já mora junto há dois anos, se a gente não separou nessa quarentena, a gente não separa mais. Não acabou, hein? Não tô brincando. Agradecemos os familiares, os amigos que mandaram mensagem, que já sabem com relação a isso, que nós mandamos uma mensagem anteriormente. Ficamos felizes, né, pelas palavras, por informarem que estarão conosco ano que vem, que isso é muito importante, porque isso conforta, conforta bastante. É um momento difícil, um momento de oração, não só pelo nosso relacionamento, mas por tudo que está acontecendo no planeta. E acredito que o que foi sonhado vai ser realizado, né? E queremos vocês conosco, juntinho, né? Então, falando agora só um pouquinho do diário da noiva. Tami, mas vocês vão casar só no que vem. Vai continuar tendo o diário da noiva? Vai, gente. Tipo assim, uma coisa que eu fiquei feliz é que, tipo assim, a gente ia casar em outubro e de março a maio, meio que paralisou tudo. Então, eu não consegui mais gravar muitos vídeos relacionados ao diário da noiva, não consegui fazer várias coisas. Então, agora temos aí mais um ano, né, pela frente pra fazer mais conteúdo, pra gravar mais coisas. Então, sim, antes eu estava postando o diário da noiva toda sexta-feira, agora eu vou continuar postando... Tá com sono? Não, não. Eu vou continuar postando, mas num espaço maior. talvez um vídeo por mês, um vídeo a cada 20 dias. Conforme eu for conseguindo gravar e antecipar os conteúdos pra vocês, o que eu puder ir liberando, eu já vou liberando. Eu não vou ficar esperando só ano que vem pra voltar a postar o diário da noiva. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dica, quiserem complementar no processo do diário da noiva, deixa aqui embaixo pra gente ler. É, isso aí. Eu filtro algumas coisas, eu sou o secretário da relação. E se você tiver alguma amiga, alguma noivinha que também teve que adiar o casamento, manda esse vídeo pra ela, diz pra ela que ela não está sozinha, que a gente sabe. Estamos de mãos dadas, juntos, dentro de casa. Como que é aquilo? Ninguém larga a mão de ninguém? Mais ou menos. Na rua, ninguém toca a mão de ninguém, mas dentro de casa a gente está junto. Então é isso, gente. Esse é o nosso recado, o nosso testemunho. E vamos casar o ano que vem. Também ficou pro segundo semestre, a princípio. A gente não avisou nem datas ainda, nem nada, mas a princípio pro segundo semestre do ano que vem, pra que a gente tenha certeza de que essa porcaria já foi embora. E que esteja tudo bem, né, meu amor? É verdade. Vai ter que casar, não tem jeito. E vai ter que até ir pra Lune e Mel. Espero sobreviver até lá, gente. Por favor, fique comigo, me ajudem. E é isso, galera. Um super beijo, Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau.